Existe um mecanismo de falha que é corrosão-subtenção. Ah, isso é um conceito... Manda lá! E tem parques industriais muito grandes, onde você tem muitas instalações e você precisa ter um critério para fazer a inspeção spot, onde se utiliza o resultado da análise de flexibilidade dos pontos mais tensionados como pontos de seleção para fazer a inspeção e para você ter um cruzamento, digamos, de como está a sua instalação. Aquela velha história, se é que o pior ponto está bom, quer dizer que o resultado está bom. Agora, se o pior ponto está ruim, o que você faz daí? Para. Ah, entendi. Mas é muito interessante você tocar nesse assunto, porque nesse plano de manutenção, nesse plano de ação que pede pela NR13, eu vou fazer a análise da tubulação toda, eu vou medir a espessura da tubulação toda. Se eu tiver essa análise de flexibilidade para me dizer, como você falou, os piores pontos, meu serviço já minimiza e eu sou mais assertivo. É, exato. É um indicador que está se utilizando, isso não é normatizado, não é uma coisa que se usa como critério, mas tem sido feito por grandes empresas, de uma forma muito assertiva, como um critério transversal. E, enfim, eu quero dizer isso novamente, que por mais que não esteja na norma, que a gente não seja apenas inspetores e profissionais, somente lendo e aplicando a norma na íntegra ela ali, porque às vezes ela não está muito bem explícita e tem mais campos onde a gente pode atuar e deixar cada vez mais seguro, como a gente já falou aqui, para outros campos, além da segurança, para a eficiência também, e além da caldeira e para a tubulação também. Legenda Adriana Zanotto